Imagine um vestido não para um, mas para dois. O vestido siamês une duas pessoas, tanto física quanto simbolicamente, na busca por caminhar juntas, propondo cooperação e conexão. Feito de filó rosa, a peça desafia os participantes a repensarem a ocupação do espaço compartilhado, transformando o ato de vestir e caminhar em uma prática colaborativa. A obra explora a dependência e a autonomia, onde movimentos sincronizados se tornam um estudo sobre a dinâmica de dar e receber, exigindo constante negociação de vontades. A cooperação não é apenas necessária, mas imposta pela estrutura que une os corpos em um único elemento. O vestido siamês investiga as formas de conexão e interações humanas, provocando uma reflexão sobre alcançar objetivos comuns por meio de ajustes mútuos e respeito ao ritmo do outro. A peça convida a contemplação das complexidades das relações humanas e do papel da Ais como mediadora dessas experiências. A peça convida a contemplação das relações humanas e do papel da Ais como mediadora das relações humanas. A peça convida a contemplação das relações humanas. A peça convida a contemplação das relações humanas e do papel da Ais como mediadora das relações humanas.